Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves fez-me uma série de perguntas, e é curioso fazer tantas perguntas, será que está à espera que eu lhe vá responder? Quando o exemplo que nós aqui temos é de ter visto o deputado Rui Rio ter feito quatro perguntas ao Sr. Primeiro-Ministro e não ter respondido a uma única, aliás, prática habitual, aliás, prática habitual do Sr. Primeiro-Ministro. E eu aprendi alguma coisa nos debates 15 anos para o Sr. Primeiro-Ministro que é não responder, não é? Mas vou-lhe dizer uma coisa, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, os Ministros setoriais vão intervir, e nessa altura o PSD terá a oportunidade de fazer as perguntas diretamente. Mas falou num tema especialmente importante, que é o da Segurança Social. E deixe-me dizer-lhe que o anterior Ministro da Segurança Social, que era e é um grande técnico nesta área, dos melhores que o país tem, errou num ponto fundamental. Por causa dele, nunca se discutiu nesta casa a verdadeira reforma da Segurança Social. Só se discutiu a reforma a duas décadas, a 20 anos. E esse é o grande erro do PS, que não quer ir mais longe. E nós vemos os nossos jovens, e nós vemos os nossos jovens a dizerem que no tempo deles não terão reforma. Isto invariavelmente há afirmação deles. E os senhores não querem saber dessa opinião dos jovens. Nós queremos e apostaremos nessa e noutras reformas, desigradamente na economia e no sistema político. Não deixaremos de fazer essa aposta. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, sabrá tudo aquilo que é o nosso programa. Até pode ter a oportunidade de o ler, se tiverem tempo para isso. E os seus ministros setoriais responderão às perguntas que forem necessárias fazer para dar resposta às duas perguntas. Muito obrigado.